Durante 12 longos anos, Frank, a resposta a Edgar, escutou diariamente a mesma ladainha de amigos, fãs, familiares e, acreditem, companheiros de treino e treinadores. Cara, você é pequeno, muda de categoria, perde um pouquinho de peso, não assuma tanta desvantagem física, enfrente lutadores um pouco menores, compatíveis com o seu biotipo. Teimoso, o wrestler americano bateu o pé e disse eu vou conseguir assim mesmo, apesar dos pesares, e por 6 anos lutou na categoria até 70kg do UFC e chegou a ser campeão. Apenas após duas dolorosas e contestáveis derrotas para Ben Henderson, aceitou a opinião alheia e eu conheço pessoas próximas ao Frank Edgar que enchiam o saco realmente pro cara descer, ele foi para os 66kg, mas quem disse que a corneta parou? Desde então foram mais 6 anos nos seus ouvidos. Frank Edgar, você é um peso galo, você é do tamanho dos caras da categoria de baixo, os pesos penas top hoje em dia, todos tem mais de 1,80m, são muito mais pesados que você. E esse cenário ilustra o quão bom é o Frank Edgar. Ele teve sucesso nessas duas categorias, né? Como o peso pena, ele disputou o cinturão 3 vezes, ou seja, ele foi o número 2 por muito tempo, por duas gerações diferentes quase, né? Lutou com o José Aldo duas vezes, um pelo cinturão interino, outro pelo linear e com o Max Holloway. Foi competitivo em todas essas lutas, não foi nocauteado por nenhum deles e nem finalizado. Então não estamos falando apenas de um cabeça dura, o Edgar tem resultados pra justificar a permanência nessas divisões durante tantos e tantos anos. E foi ontem, no dia 13 de novembro, que a gente descobriu de forma oficial, está assinado o contrato, né? Segundo a ESPN americana, que ele vai mesmo pisar pela primeira vez, né? Com 38 anos, antes tarde do que nunca, numa categoria condizente, né? propícia pra alguém que tem 1,67m de altura e 1,70m de envergadura. Essa estreia será no dia 25 de janeiro, na Carolina do Norte, portanto um fight night, contra Cody Sanreiga, o maior pesugalo em atividade do UFC. Na boa, ou alguém do UFC fez de sacanagem, ou se a ironia fosse feita de limões, todos estaríamos bebendo caipirinhas. Cody Sanreiga tem 1,80m de altura e 1,80m de envergadura. Por base de comparação, ele é maior do que o Max Holloway, né? O abençoado tem a mesma altura e envergadura inferior. Cody ainda vem de 7 vitórias consecutivas, as últimas 2 sobre os brasileiros John Lineker, né? Numa decisão dividida, e Rafael Assunção, e é 11 anos mais jovem do que Frank Edgar. Mas não tem jeito, um cara com o currículo que o Frank Edgar tem, não vai pegar moleza, não vai pegar estreante, já chega matando abacaxi no peito, bucha de canhão, pra provar se pode ser campeão ou não. E é exatamente isso que ele quer. Porque o tempo não joga mais a seu favor, então vai ou racha, vamos ver se dá pra ser campeão aqui, ou de repente já até procura aposentadoria. É óbvio que Sanreiga também terá que bater os 61kg, então não terá a mesma força, o mesmo peso e a mesma energia dos adversários que o Frank Edgar estava acostumado nas categorias de cima. E digo mais, Sanreiga é sim uma baita promessa, né? O número 3 do ranking já, mas ele não é o Max Holloway. E Frank Edgar entregou ao havaiano sua luta mais difícil no peso pena nos últimos 5 anos, desde a derrota para o Conor McGregor. Muita gente inclusive marcou 2 rounds para o Frank Edgar, no caso uma derrota de 3x2 bem apertada. Edgar vocês já conhecem, sinistro, lutador completo, coração de leão, inteligentíssimo, estratégico e o encaixe de jogo é bom pra ele. O Corey Sanreiga tem a base, a trocação, vem do kickboxing e também é faixa marrom de jiu-jitsu. Na teoria, o seu ponto fraco é exatamente a defesa de queda. E a gente sabe muito bem o que acontece com quem não consegue defender as quedas do Edgar. Ele pode ter algum problema na trocação, até pela diferença de tamanho, a gente vê o Lineker e o Assumpção sofrendo bastante nesse setor, mas ainda assim, o Edgar é maior do que esses dois brasileiros e seu boxe é suficiente para se garantir. Vocês acham, por exemplo, o Corey Sanreiga de um striker melhor do que o Iaí Rodrigues? Porque o Edgar limpou o tablado com a cara do Pantera. Na minha opinião, portanto, o Frank Edgar é favorito, talvez aí na proporção de 60 a 40, experiência, malandragem, é o homem com mais tempo dentro de um octógono do UFC, o Edgar, né? Interessante o rumo que está tomando a categoria até 61kg, né? Criaram uma espécie de GP para descobrir quem vai ser o próximo desafiante do Henry Serrudo. Tem José Aldo vs. Marlon Moraes, Peter Ian vs. Uriah Faber e essa, né? Edgar vs. Sanreiga. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa luta e essa estreia do Edgar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje teve rodada dupla, né? O meu vídeo de ontem à noite não conseguia subir, né? Porque faltou internet aqui em casa, então subi hoje de manhã. Não percam, eu estou falando sobre Ronaldo Jacaré, que luta nesse sábado no UFC Fight Night São Paulo. Vai aparecer aqui do lado, o vídeo está bem bacana. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.